De toda pé, guitarra de rock, roll, banco e de canto, vem paletar Pra ver a galera avançar, o show da terra tem tempo e que tá de lá E avisou, 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 avisou E vai rolar a festa, vai rolar O corpo do gueto, o motor a risar E vai rolar a festa, vai rolar O corpo do gueto, o motor a risar E vai rolar a festa, vai rolar O corpo do gueto, o motor a risar